Vem pra cá! Põe o Fred aqui, o Fred tá lá na região da 44. Mas antes de eu falar com o Fred, me dá a imagem. Eu tô tentando traduzir. Ó o Peba. Ó lá, Maristela, por que ele deitou assim, Maristela? Descalço, deitou, depois ficou de gatão, levantou. Ó lá, volta, eu quero essa imagem do início. Eu quero a imagem do início, Dudu. Do início. Pra que que esse Peba, essa porcaria do... Ó lá, ó, ó. Ó, veio todo escanchelado e de repente ele deitou. Ah, não, vou tirar um soninho, não. Vou tirar um soninho, não. Vou fazer o que Peba faz. Que que esse Peba aprontou aí na região da 44, Fred? Pois é, Branquinho, como as imagens que você de casa tá acompanhando nesse momento dizem por si só, esse rapaz que acabou invadindo esse local aqui na 44, ele tava completamente sob efeito de drogas. Tanto é que no momento da prisão ele deu muito trabalho aos policiais. Você, inclusive, chegou a mostrar aí no vídeo que a gente viu agora, que, inclusive, ele chega a ficar nessa situação, se deita de costa. Eu agora, porra, conversando com os policiais, mesmo depois de uma hora que ele foi preso, ele continuava agressivo e sob o efeito de entorpecentes. Tenente Kleber aqui ao meu lado pra bater um papo com a gente, né, tenente? Porque ele acabou dando um grande prejuízo nesse local. Boa noite. Boa noite. Boa noite pro pessoal que tá em casa, pro pessoal do estúdio. Sim, a gente vê a questão de dinheiro em espécie, foi R$ 1.072,00 e mais um celular. Mas é bom salientar que ele quebrou ali a proteção da porta de aço, quebrou ali a porta de aço, ainda quebrou mais duas portas ali dentro da galeria. Agora, tenente, é um cidadão que já tem diversas passagens pela polícia, já é em residente nesse tipo de crime? Sim, ele tem cinco passagens por furto e mais uma passagem por arrombamento. Lembrando que essa, ele fez as duas coisas junto, né, que é o arrombamento e o furto, que é um furto qualificado ali, por romper barreiras. Agora, tenente, o Branquinho chamou atenção no começo do vídeo pro comportamento dele, né, ele tava realmente sob efeito de entorpecentes. Sim, é igual você disse no vídeo, já tinha mais de uma hora que tinha feito a prisão dele e ele, lá na delegacia, você pode ver no vídeo, que ele tá, assim, meio ainda acelerado pelo uso de entorpecentes. Agora, tenente, é uma situação aqui que a gente vê muito recorrente, né, dessas tentativas, mas que acabam sendo frustradas pela ação da polícia, né, com essa parceria que a polícia tem justamente aqui, junto com esses comerciantes, até porque agora há pouco eu acompanhei, é o pessoal da galeria agradecendo os senhores pelo trabalho. Sim, é importante a gente dizer que o batalhão de terminal, ele foi colocado aqui à época pra poder reforçar e modificar a história aqui. Então, a gente tem um policiamento aqui bastante intenso e a gente trabalha com os grupos de segurança. Esse foi mais um trabalho com a parceria dos grupos de segurança. Ligou pra viatura, a viatura prontamente ali era duas e meia da madrugada, os policiais chegou e o comerciante acompanhando ali, porque quando o alarme disparou, disparou no celular do dono da galeria. E ele, da casa dele, ligou e aí, muito antes de ele chegar na galeria, a viatura tava. Já chegou, olhou, aí teve, sim, uma certa infelicidade, uma tristeza momentânea do indivíduo já ter evadido, que se transformou em alegria depois que a 1km e 300m do local que ele fez o furto, encontrou ele ali com o dinheiro e o celular. Olha, e é importante, inclusive, Branquinha, aproveitar essa fala do tenente pra lembrar pra sociedade que a operação de segurança do Natal já tá em andamento aqui na região da 44. Não somente o pessoal do Terminal, mas também do Batalhão de Terminal, mas outras forças de segurança também. O Maico Paranhos vai até mostrar, eu tava conversando agora há pouco com o tenente aqui, Branquinho, o movimento já aumentou muito nesse mês de novembro, por quê? Muitos comerciantes do interior do estado já passaram e continuam passando por aqui pra fazer aquelas compras pra revenda em suas cidades. Claro que esse movimento continua, o mês de dezembro, todo mundo sabe, é um mês ali mais para o varejo, mesmo assim se espera um grande movimento. Mas, repito, tem polícia em todo canto, então a malandragem que quiser vir pra cá pode desistir porque aqui o pessoal do Terminal tá aqui, o batalhão tá em cima justamente pra mostrar pra sociedade que aqui tem segurança, Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira, agradeço aí o tenente Kleber, todos os policiais do batalhão de Terminal. Meu irmão, daqui a pouco a gente volta.